Seção 5ª. Da licença gestante, adotante da licença paternidade. Artigo 207. Será concedida a licença servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. § 1º. A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. § 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. § 3º. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida ao exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício. § 4º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Artigo 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Artigo 209. Para amamentar o próprio filho, até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora de descanso, que poderá ser parcela em dois períodos de meia hora. Artigo 210. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até um ano de idade, serão concedidos 90 dias de licença remunerada. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de um ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 dias. Seção VI. Dá licença por acidente em serviço. Artigo 211. Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço. Artigo 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, imediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido. Parágrafo único. Equipara seu acidente em serviço o dano. Inciso I. Decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. Inciso II. Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Artigo 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos. Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de sessão e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. Artigo 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Artigo 215. Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão a partir da data de óbito, observado. Artigo 215. Limite estabelecido no inciso 11. Do caput do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei nº 1 0.887, de 18 de junho de 2004. Artigo 216. Revogado. Artigo 217. São beneficiários das pensões, inciso I. O cônjuge. Inciso II. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente. Inciso III. O companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar. Inciso IV. O filho de qualquer condição que atenda um dos seguintes requisitos. a. Seja menor de 21 anos. b. Seja inválido. c. Tenha deficiência grave, ou d. Tenha deficiência intelectual ou mental, nos termos do regulamento. Inciso V. A mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor, é Inciso VI. O irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso IV. § 1º. A concessão de pensão aos beneficiários que tratam os incisos I. a IV. do caput exclui os beneficiários referidos nos incisos V. § 2º. A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam o inciso V. do caput exclui o beneficiário referido no inciso VI. § 3º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do servidor e desde que comprovada dependência econômica, na forma estabelecida em regulamento. Art. 218. Ocorrendo a habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. § 1º ao 3º. Revogado. Art. 219. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo-o tão somente as prestações exigíveis a mais de cinco anos. § 1º. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida. Art. 220. Perde o direito à pensão por morte. Inciso I. Após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor. Inciso II. O cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses, com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Art. 221. Será concedida a pensão provisória por morte presumida do servidor, nos seguintes casos. Inciso I. Declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente. Inciso II. Desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço. Inciso III. Desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou emissão de segurança. Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos cinco anos. De sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Art. 222. A carreta perda da qualidade de beneficiário, inciso I. O seu falecimento. Inciso II. A anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. Inciso III. A cessação de invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, o afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, ou o levantamento da interdição, em se tratando de beneficiário com deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas A e B do inciso VII. Inciso IV. O implemento da idade de 21 anos, pelo filho ou irmão. Inciso V. A acumulação de pensão na forma do art. 225, inciso VI. A renúncia expressa, é. Inciso VII. Em relação aos beneficiários que tratam os incisos I. a III. do caput do art. 217. a. O decurso de 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais. Ou se o casamento ou união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do servidor. b. O decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor. Depois. Divertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. 1. 3 anos, com menos de 21 anos de idade. 2. 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade. 3. 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade. 4. 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade. 5. 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade. 6. Vitalícia, com 44 ou mais anos de idade. § 1º. A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade, ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições. § 2º. Serão aplicados, conforme o caso, a regra é contida no inciso 3º, ou os prazos previstos na linha B do inciso 7º, ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. § 3º. Após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na linha B do inciso 7º, do caput, em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado ou créssimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. § 4º. O tempo de contribuição ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, ou ao regime geral de Previdência Social, RGPS, será considerado na contagem das 18 contribuições mensais referidas nas alíneas A e B do inciso 7º, do caput. Art. 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os co-beneficiários. 1º. E 2º. Revogado. Art. 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 189. Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheiro e de mais de dois pensões. Art. 226. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração ou provento. § 1º. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. § 2º. Vetado. § 3º. O auxílio será pago no prazo de 48 horas, por meio de procedimento sumaríssimo, a pessoa da família que houver custeado o funeral. Art. 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Art. 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, Autarquia ou Fundação Pública. Seção 9ª. Do auxílio reclusão. Art. 229. A família do servidor ativa é devido ao auxílio reclusão, nos seguintes valores. Inciso 1º. Dois terços da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão. Inciso 2º. Metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo. § 1º. Nos casos previstos no inciso 1º deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido. § 2º. O pagamento do auxílio reclusão cessará a partir do dia imediato aquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional. § 3º. Ressalvado o disposto neste artigo, o auxílio reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão. § 1º.